Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, paz de Deus a todos. Eu estou iniciando mais um vídeo aqui pra este canal e hoje eu vou iniciar um vídeo bem diferente, ó, tô tomando um cafezinho aqui. Nós estamos aqui num rancho em Fartura, nós alugamos um rancho aqui. Fartura é estado de São Paulo, tá gente? Eu vou gravar pra vocês aqui, pra vocês, pra mim ficar guardando de recordação também, né? Esses dias que a gente vai passar aqui. Na verdade a gente chegou aqui ontem, gente, a gente já aproveitou bastante aqui com o jet ski. Agora, nesse exato momento, são nove horas da manhã, o pessoal foi comprar pão pra gente tomar café e eu falei, preciso iniciar o vídeo, porque ontem a gente chegou cansado, acabei que eu não gravei, só gravei uns takezinhos, mas hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês, vou começar aqui a minha rotina de novo, tá? Espero muito que vocês gostem, que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo e bora lá comigo. Eu vou virar o celular e vou mostrar pra vocês o lugar maravilhoso que a gente tá. Olha só, gente, aqui, ó, é a entradinha do rancho, ó. Ó, o filho saiu ali, deixou o portão aberto, aqui é a entradinha do rancho. O Todd tá ali, gente, o Todd já tá todo sujo, porque o Todd ontem caiu na água com a gente, foi aproveitar, foi se divertir. Meu filho veio de moto com a minha nora e o carro não tá aqui porque agora eles foram lá comprar pão. O maridão tá lá, ó, o maridão tá lá e eu acabei de fazer um cafezinho, tô aqui tomando um cafezinho. As crianças também já tá tudo eufórica aqui, ó. E olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês como que é pertinho. Gente, esse lugar é maravilhoso, maravilhoso. Minha câmera não tá com filtro não, viu, gente? Tá muito, aqui é muito lindo demais, meu Deus do céu. É paz, né, gente? Sossego, que é o que a gente busca, né? Nosso jet tá aqui, ó. Aqui tem uma sombra maravilhosa pra quando a gente estiver cansado, a gente quiser vir aqui, descansar, colocar esteirinha aqui, a gente pode colocar aqui, ó, e ficar aqui de boa. E ali tudo, gente, é o rio, ó. Inclusive as crianças, a Milena eu acho que tá ali. A Milena já tá ali, a Milena ama água, gente, ama água. E a Milena veio comigo, tá? E olha só, gente, olha isso, gente, olha que lugar maravilhoso. E eu tô aqui, ó, tomando meu cafezinho, falando com vocês, eu tô bem roquinha, gente. Mas vai dar tudo certo, né? Ainda brinquei na água ontem, aí já viu, né? A Mileninha tá aqui, ó. Dá oi, Mi. Milena, minha neta. Gente, olha essa água. Olha essa água, gente, que limpinha. Aqui é a corda que a gente amarra o jet. A água limpinha. Passando dali de uns 10 metros, mais ou menos, aí já acaba as pedras, já dá pra nadar mais gostoso, gente. Mas é muito gostoso, muito gostoso. Aqui tem bastante área particular, ó. Tem uma lancha ali, que o vizinho dali, ó, ele também anda de lancha. E a gente trouxe o jet pra aproveitar. E tem muita gente aqui que tá aproveitando com o jet também, gente. E é isso. Eu vou gravando pra vocês um pouquinho do nosso dia nesse lugar maravilhoso, gente. Que Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos vocês. E... Ah, eu tenho algo pra contar pra vocês. Olha, deixa eu falar, gente. O que que aconteceu que o canal ficou sem vídeo. Vou explicar pra vocês, né? É... Vou sentar até sentar aqui, porque... Senta que lá vem história, né? Sexta-feira, nós fomos pro Rio. E... O que que aconteceu, gente? Eu caí do jet. A gente tava aprendendo a andar. Eu caí do jet com o meu celular. Cês acreditam no negócio desse? Cês percebem a imagem, tá até um pouco diferente, né? Eu troquei de celular, meu marido me deu um novo celular. E... E aí, gente, eu fiquei sem gravar. Porque eu fiquei sem celular, levei pra arrumar. O rapaz, a princípio, disse que não tinha conserto. E acabou que teve conserto. Aí eu passei o meu, que era o meu. Passei pro meu esposo. E fiquei com esse daqui, gente. E... E aí, graças a Deus, eu já voltei, já retornei. Aí foi aquela coisa, eu perdi contato. Eu perdi tudo, gente. Perdi tudo. Tinha algumas seguidoras minhas que tinham meu número, né? Se por um acaso vocês não estiverem vendo mais nada meu, é porque, de verdade, eu perdi todos os meus contatos. Então, como as pessoas que gostam de mim mandam mensagem, aí eu tô salvando, assim, aos poucos, né? Mas, deu tudo certo, gente. Graças a Deus, eu tô com o celular, mas eu consegui gravar pra vocês. Na verdade, ontem eu gravei um pouquinho. E vou começar a gravar hoje aqui pra vocês, tá? Mas, era até pra mim gravar o celular e tudo, mas foi muita correria, gente, pra viajar. Eu trouxe minha irmã também, então, foi bem corrido, tá? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E agora eu tô aqui com o celular novo. Agora eu comprei o A53 e é o meu amigo, né? Meu amigo de todas as horas, né? Que me ajuda aí nas gravações. E é isso, gente. E aconteceu um monte de coisa. Depois, ao longo dos vídeos, eu vou contando aí pra vocês, tá? Então, bora lá tomar um café, porque o filho chegou. E a gente vai comer um pãozinho aqui, tomar um cafezinho gostoso. E aí a gente vai mostrando pra vocês o nosso dia aqui, tá? Ainda vai vir um casal de amigos nossos que vai ficar aqui com a gente também. E é isso, gente. Vai ser bem gostoso nossa semana. Gente, olha o tamanho dessa varanda, gente. Olha o tamanho. Olha a minha norinha linda tá aqui. Filhão tá ali. Foi lá comprar pãozinho pra nós, ó. Tem pãozinho aqui. Tem o que mais aqui? Ah, biscoito. Margarina. E bora tomar um cafezinho gostoso por aqui, ó. Ó, gente. Aqui é assim, viu? Rancho, ó. É desta maneira, ó. Ó a minha irmã aí, ó. Oi, bom dia. Minha irmã tá aqui. Foram lá comprar pão. E eu fiz o cafezinho, gente. O cafezinho eu fiz aqui, ó. Nesse fogão aqui. Tem fogão a lenha ali que a gente vai poder usar também, que o dono já liberou pra nós. A Ana já tá de biquíni, né, Ana? Você vai nadar, amor? Pode passar. A Ana vai... Daqui a pouco a gente vai encher a piscininha aqui. Aqui do lado, olha, gente. Olha a visão que a gente tem aqui. Olha isso. Ali é o rio, gente. Coisa linda, né? Aqui é a piscininha, gente. É pequenininha, mas dá pra elas se divertirem aqui. E a água que vem pra cá, pra essa piscina, é direto da represa, gente. Então pode encher e soltar quantas vezes precisar, tá? Daqui a pouco as meninas já soltou a de hoje, porque tava cheio de bizurinho, né? Porque é sítio. E aí depois elas já vão encher já, pra elas começarem a se divertir aqui. Elas têm coletinho também. Elas brincam muito, gente. Muito mesmo. E isso tudo aqui, gente, é um paraíso. É muito lindo demais. Aqui é muito lindo. Muito top demais. E bora lá, né, gente? Tomar um café. Vamos descer, gente, com o jet agora, ó. O filhão vai colocar ele lá na água, pra eles brincar. Ó que gostoso. Delícia. Eles vão ficar brincando. Aí eu vou no mercado com o marido, comprar umas coisas pro nosso almoço. Aê. Ó que gostoso. É, amor, ela manobra ele, filho. Gente, eu sou ruim pra fazer isso, viu? Meu filho dá show em mim. Olha lá, viu? Tá vendo, gente? O maridão, ó. Pensa só. O maridão não consegue manobrar esse negócio. A minha provisória tem um mês. Viu? 17 anos de motorista. 17 anos. 17 anos de motorista e apanha pra descer o jet. O filho tem um mês de habilitação. Olha lá que belezinha, gente. Meu orgulho. Olha que belezinha. Desceu, ó. Olha que top. Olha aí, gente. Quem que já entrou aí, ó. Sai daí, Aninha. Agora ele vai colocar o colete, né, gente? Porque não é bom andar sem... E aí, Aninha. Gente, acabei de fazer as comprinhas aqui. Tô esperando o maridão chegar, que ele foi comprar as carnes, né? No açougue. Que aqui a gente compra as coisas no mercado e a carne no açougue. Aí, eu tô esperando ele. Meu carrinho tá ali dentro, ó. Tava procurando uma capinha, prova d'água aqui pro meu celular. Mas só que as coisas aqui só abem depois da uma. Então só tá aberto os mercados mesmo, né? E graças a Deus, gente. Já estamos abastecidos agora pra nós passar a nossa semana aqui. Tá? E é isso. Minhas irmãs já tão lá no rancho. Só tô esperando o maridão chegar pra gente guardar as coisas aqui no carro. Gente, ó. Cheguei aqui já. Maninha tá aqui, ó. Oi, gente. Tudo bem? Feliz ano novo. A Lu vai passar o dia. É verdade, gente. Nossa, eu nem dei feliz ano novo pro povo. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra todos, né? Que nós venhamos ter um 2023 abençoado por Deus, né? Com certeza. Que seja um ano cheio de bênção. Saúde pras nossas vidas, né, Lu? Saúde e paz, né? Paz. Verdade. As crianças estão na piscina se divertindo. Nós já chegou. Estamos guardando as coisas aqui. A outra maninha tá aqui, ó. Oi, gente. Lavando a louça. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Vamos fazer um almoço aqui agora. O meu compadre tá aqui, ó. Bom dia. Boa tarde já, né? Padrinha da Mirela. Passou do meio-dia. Passou do meio-dia. Vamos se preparar aqui, ó, pra gente fazer um almoço, gente. Delícia por aqui. Meu pai não veio porque meu pai não tá muito legal, não tá muito bonzinho, né? Aí ele não veio. Ficou lá na casa dele. Aí mais tarde a gente vai lá ver ele, né? A gente tá fazendo assim. Fica lá, fica aqui, vai ver ele. E é assim, gente. E as crianças tão ali aproveitando. Eu vou virar a câmera. Porque agora, amor, celular é chique, viu? Eu tô gravando aqui. Aí eu viro a câmera aqui no vídeo, ó. E já vai direto pra lá, ó. Ah, agora sim. Que legal, né? Top, né, crianças? Dá oi. Olha lá. Tão tudo aproveitando ali, gente. Olha que delícia. E olha lá o riozão, gente. Ai, que delícia. Gostou demais, né? Muito lindo. Maravilhoso. Olha que lugar maravilhoso. Perfeição de Deus. Paraíso. Você nem morreu pra ir pro céu, gente. Não. Não mesmo. Vamos aproveitar o céu da terra. Da terra. Glória. Olha isso, gente. Nosso churrasquinho saindo por aqui, ó. Delícia, gente. Nossa, tudo de bom, hein? Gente, olha o tamanho dessa mesa. Coisa mais linda, gente, ó. Aqui, ó. Temos saladinha de alface, os pratos, os copos. Aqui eu tenho salada de maionese que eu fiz. Uma panelona de arroz. Dá pra sentar, gente. Todo mundo aqui, ó. E eu vou separar aqui, ó. Essa mesinha aqui pras crianças, tá? Vou montar a mesinha pra elas. E aí eu já vou liberar o almoço. Porque o churrasquinho nosso já tá pronto. Gente, já almoçamos por aqui. Já limpamos tudo. Minha irmã, minha amiga. Todo mundo trabalhando por aqui. Já limpamos tudo. O pessoal agora desceu lá pra represa, ó. Pra andar de jet também. A Mirelinha tá aqui na piscininha. Eu tô aqui com ela também. Né, Mi? Eu vou descer lá, ver o pessoal andar um pouquinho de jet também, tá? E vocês vão acompanhar aí um pouquinho comigo aí esse nosso passeio. E hoje eu tenho que lavar esses meus cabelos. Vai. O pessoal tá andando lá. Eu vou lá mostrar pro pessoal também. Gente, ó. E vê se eu posso com um negócio desse. Até o Todd quis andar de jet ski, gente. Eu não aguento isso, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Ele correu. E foi lá em cima do jet ski. Meu Deus do céu. Amor, pedra. Olha quem que vai andar agora, gente. O Maicon e a Camille. E eu quero ver a Camille andando sozinha, né, gente? O que é que tá saindo aí, compadre? Sanguinho caipira com o rio verde. Meu Deus do céu. Tá no bom. Vê se eu posso um negócio desse, gente. Aqui lá vai sair mais um pra mim no disco de arada. Nossa, gente. Olha isso. Ó que delícia. Gente, vocês não tem noção. O cheiro. O cheiro que tá aqui, gente. Que delícia. Meu Deus do céu. Ó, nós almoçamos, passeamos de jet ski. Caiu uma chuvinha gostosa aqui agora. Vai sair aqui uma comidinha no arado aqui, ó. Pra nós também. Ó que delícia. Nossa, meu Deus do céu. Ó o cheiro, gente. O cheiro, o cheiro. Vocês não conseguem sentir, mas a gente sente por vocês. É. Aqui, ó. O cheiro tá bom demais, né, filho? Tá maravilhoso. Nossa. Top, hein? Ainda tem, ó. Milho verde. Ó os temperinhos aqui, ó. O compadre tá dominando aqui, gente. A gente tá fazendo a nossa janta, ó. Que delícia. Nossa. Meu Deus do céu. Ó isso aí, gente. Meu Deus. Ó o cheiro, gente. Sente aí, gente. Cheirinho. Meu Deus do céu. Que delícia, gente. Que delícia, gente. Gente, olha isso. Que delícia. Ficou pronto aqui a nossa... Como que é o nome disso? Galinhada, né? Frango caipira. Olha, pessoal. Frango caipira com quiabo. Feito no arado. E milho verde feito no arado. Gente, isso aqui tá muito bom. E, gente, deixa eu falar. O milho verde é... Fresquinho. Né? De lata não, gente. É fresquinho mesmo. Direto da roça, ó. Tem aqui também um arroz. Fresquinho, tem mais arroz ali. Ó que delícia, gente. Além de... Os dois é igual, amor. Não. Não? Esse aqui é na lenha. Ai, que delícia. É porque esse daqui, ó. É feito aqui na lenha, ó. Tá delicioso. Meu Deus do céu. Olha que delícia. Eu gosto das partes do miúdo, gente. Eu gosto de tudo. Pezinho. Muelinha. Muelinha. Ai, que delícia. Meu Deus. Ó o prato do marido, ó. Gente. Que Deus abençoe o nosso alimento. Amém. E abençoe a vida do... Do nosso compadre que tá ali, ó. Que fez a comidinha pra nós. Vamos lá. Do jeito. Tchau. 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 Obrigado.